Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a percepção errônea e muito comum sobre o dinheiro, sobre Deus e o dinheiro. Pesquisando sobre o assunto e materiais da Mabel Katz, que é uma das minhas referências no Ho'oponopono da identidade própria, eu encontrei uma orientação que eu quero compartilhar com vocês. Antes de começar, algumas pessoas que talvez sejam mais novas aqui perguntam, vira e mexe nos comentários, quem é a Mabel, que eu cito nos vídeos. Trata-se da Mabel Katz, que foi aluna do Dr. Rilene. Então vamos lá, ela diz assim, Sabia que Deus também está no dinheiro? Nós temos muitos programas e muitíssimas memórias que nos dizem que há coisas ruins com o dinheiro. Não há nada ruim com o dinheiro. Solta todos esses programas, essas crenças, essas coisas que você decidiu acreditar sobre o dinheiro. O dinheiro é nosso aliado, nosso amigo. Devemos amá-lo como amamos os nossos amigos. Tratar como tratamos os nossos melhores amigos. O dinheiro também pode vir fácil, mas quando fazemos o que amamos. Não quando trabalhamos pelo dinheiro. Nós aprendemos a trabalhar pelo dinheiro. Aprendemos a colocar o dinheiro em primeiro lugar. Mas não. Ame o que você faz. O que você faria, ainda que não te pagassem? Te asseguro que o dinheiro virá. Quando você faz o que ama, o dinheiro sempre vem. O dinheiro segue o amor. Vou te contar um conto, que talvez você já conheça. Havia três velhinhos que pareciam ter fome. E uma senhora lhes disse, Por favor, venham à minha casa, que eu vou lhes dar de comer. E os velhinhos responderam, O senhor da casa está em casa? E ela disse, não, meu marido está trabalhando. E eles disseram, Ah, então não podemos entrar. Mas quando seu marido chegar, Pergunte a ele, e nós vamos com prazer. Quando o marido chega, Ela conta para ele, e ele diz, Sim, querida, convide-os para jantar com a gente. Mas quando ela vai convidá-los, Um deles diz, veja, Meu nome é amor. O dele é riqueza, E o outro ali, é o sucesso. E nós nunca vamos juntos. Então a senhora precisa perguntar ao seu marido, Quem ele quer convidar. Ela volta para casa, Pergunta ao marido, e ele diz, Bom, por que não convidamos a riqueza? E ela diz, Será? Me parece melhor convidar o sucesso. Por que com sucesso? Mas a filha que estava escutando diz, Por que não convidamos o amor? E enchemos a casa de amor? Eles decidem ouvir a filha, E convidar o amor. Ela sai, Pergunta quem deles é o amor, Ele levanta a mão, Ela pede que a siga. Mas quando começa a caminhar, Percebe que os três vêm, E pergunta, Mas como vocês não me disseram que nunca vêm juntos? Ah, então, Se a senhora tivesse convidado riqueza, Ou sucesso, Os outros dois teriam ficado fora. Mas como a senhora convidou o amor, Aonde o amor vai, Nós vamos também. Te convido a colocar o amor primeiro. Te convido a praticar o roponopono, Porque quando fazemos isso, Tudo o que necessitamos vem. Encontre a sua paixão, Aquilo que você faria mesmo que não te pagassem. Porque você adora. Comece como voluntário em algum lugar, Comece ajudando. O universo se encarregará de abrir todas as portas, E trazer tudo o que você necessita. Muitas vezes, Não se necessita tanto para ser feliz. Busca a felicidade, Busca o amor, E te prometo que o dinheiro vem. Solte o passado, Viva mais no presente, Mude a sua situação financeira para sempre. Essa foi a orientação da Mabel. Já tem algum tempo que eu queria falar um pouco mais aqui sobre dinheiro. Mas não se engane, Porque eu não vou falar aqui sobre como praticar o roponopono para ter dinheiro, Para ganhar dinheiro. Porque isso seria fazer com expectativa, Certo? E um dos pilares do roponopono de identidade própria, Que é o que eu pratico e divulgo aqui no canal, É exatamente fazer sem expectativa. Eu sei que é um pouco difícil acreditar nessa orientação. Porque muitas vezes não ter dinheiro, Ou se preocupar com dinheiro, Traz uma angústia muito grande. Tira a nossa paz. Até pouco tempo atrás, Mas eu confesso que eu tinha uma certa palpitação a abrir a fatura do cartão de crédito. Hoje isso não acontece mais. Mas quando vem alguma preocupação, Alguma memória que cause incômodo, Ou ameace tirar a minha paz, Imediatamente eu digo para mim mesma, Que é apenas uma memória. Agradeço a criança, Limpo, Solto e confio, Entrego para Deus. Porque é exatamente isso, É apenas uma memória. Ainda que para muitas pessoas, Seja muito difícil acreditar, Ou aceitar. Imagino que existam zilhões de memórias, De crenças com relação ao dinheiro. Provavelmente desde o início dos tempos. Por isso quando eu vejo, Pessoas dizendo por aí, Que vão limpar todas as suas crenças com relação ao dinheiro, Isso me deixa de cabelo em pé. Porque é simplesmente impossível. E se atentem a isso. Para mim esse conto faz todo o sentido. Felizmente eu encontrei algo que me faz trabalhar por amor. E comprovei que todo o resto realmente segue. E lembrei de alguns eventos de pessoas na pandemia. Pessoas que perderam o emprego. Em que muitas vezes trabalhavam pelo dinheiro. E decidiram empreender fazendo aquilo que elas gostavam. E que acabaram fazendo sucesso e se realizando. Ganhando muito mais do que quando trabalhavam pelo dinheiro. E sendo mais felizes. Por isso, caso você esteja perdido ou perdida na vida. Sem saber o que você gostaria de fazer. Aliás, essa é uma questão que muitas pessoas trazem nos meus atendimentos. Falta de clareza profissional. Falta de propósito. Fica aí a dica para a sua reflexão. O que você faria? Ainda que não te pagassem. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?